Vamos falar agora sobre as deduções legais e o desconto simplificado. Existem dois tipos de deduções no imposto de renda, aquelas que reduzem a base de cálculo do imposto e aquelas que diminuem o valor do imposto devido. As deduções da base de cálculo do imposto de renda são dependentes, previdência oficial e complementar, despesas médicas, despesas com instrução, pensão alimentícia e livro caixa. Esse último deduzido exclusivamente dos rendimentos do trabalho não assalariado. Há dois tipos de deduções do imposto, as deduções de incentivo e a dedução da contribuição patronal do empregador doméstico. As deduções de incentivo são doações destinadas a crianças e adolescentes, a idosos, a cultura, a atividade audiovisual, aos desportos, aos deficientes físicos e ao Programa Nacional de Atenção Oncológica. São limitadas a 6% do imposto devido as doações aos fundos da criança e do adolescente, aos fundos do idoso, a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo à atividade audiovisual e à lei de incentivo ao desporto. As doações aos fundos da criança e do adolescente efetuadas diretamente na declaração estão limitadas a 3% do imposto devido. Nesse caso, a doação deve ser recolhida até 29 de abril em DARF gerado a partir da declaração. A contribuição patronal do empregador doméstico, efetivamente recolhida durante o ano de 2015, pode ser deduzida do imposto a pagar, respeitado o limite de R$ 1.182,20. Em substituição a todas as deduções previstas da legislação, o contribuinte pode optar pelo desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34.